Eu nasci como um pobre, eu nasci como um pobre, olhem como eu nasci, olhem como era a minha cara, era tudo assim, tudo, tudo, tudo assim, eu nasci para ser um pobre, eu nasci para ser um pobre desgraçado, não tenho nenhum centavo. Eu nasci para ser um pobre desgraçado, não tenho nenhum centavo, não tenho nenhum centavo, eu estou aqui só para agradar toda a gente, eu estou aqui só para agradar toda a gente, ninguém se mete comigo, eu ando com pones de quinhentos, de quinhentos euros, ninguém me supera, eu sou o melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo, Eu sou o melhor do mundo, melhor do mundo, e ninguém me supera, eu sou o melhor do mundo, melhor do mundo, eu sou o melhor, melhor, melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo Eu nasci como um pobre desgraçado Nunca não pago nem um centavo Não tenho nem um centavo Tu nasci como um rio Que tem tudo o que é dinheiro Eu agora sou um rio que tem tudo o dinheiro Agora tu és um pobre que não pago nem um centavo Tu não és ninguém Eu sou... Tu és um sem ninguém Eu sou o melhor do mundo Melhor, melhor do mundo Melhor, melhor do mundo Eu sou melhor do mundo Melhor, melhor do mundo Ninguém sabe isso Eu sou melhor do que tu Porque eu sou... we of sk skuk